Então foi por isso assim que eu tô gravando o vlog direto, vocês devem estar se perguntando por que eu tô gravando o vlog direto no canal E não outros tipos de vídeo, mas porque foi a maneira que eu encontrei Olá todo mundo, então vamos começar mais um vlog Agora são quase 10 horas da manhã Essa tosse do Davi é uma tosse alérgica, a gente já tá com remédio pra ele E tô aqui amamentando o Noah Essa noite, graças a Deus, ele foi e pegou e deixou a gente dormir um pouquinho mais Porque a noite passada, ele não deixou nós dormir nada Mas nada mesmo, nós passamos literalmente A noite toda, acordado eu e meu marido E nisso foi engraçado, porque a gente passou a noite inteira se conversando sobre O horário que a gente devia estar indo pra maternidade, sabe? O horário que a gente devia estar nascendo Então assim Mas Deus sabe o que faz, ele vem no momento certo Nesse tempo, né, dessa pandemia Eu tava com muito medo de ir pro hospital em Cidade Grande, eu não vou mentir E ontem, né, ontem nós deitamos, não era nem 9 horas Até o da vizinha, né, Davi? Eu fiquei sem dormir assim Ele deitou, nós deitamos, até ele deitou muito cedo Nos outros dias eu sempre ficava com os meninos até mais tarde Tipo, eu tava assistindo televisão, brincar e tal Mas ontem eu andei quando eu tava com muita dor de cabeça já Eu fico assim, pro meu marido pegar e vir deitar um pouco Ele passa a noite também comigo, né, ele reveza comigo Então, tanto ele quanto eu, a gente fica cansado E o Davi ontem, então o Davi entrou no jogo de dormir cedo E acordamos hoje 9 horas Então dormimos bem, né, Davi? É, mas não tá esquecendo de chamar alguma coisa antes Que sim, ah, meu pai e eu Ah, você vai desenhar mais o papai hoje, né? É, só que a quinta-feira eu desenhei com ele Agora hoje eu vou desenhar com ele Pra sempre Hum, então tá bom, então Eu te amo muito Ele tá olhando muito cedo, Davi? Esse é o meu amigo Eu te amo muito Você gosta dele? Gosto Mas ele é feio Não, é bonitinho Pézinho aqui é pequenininho Mãozinho aqui é tão fofo Pequenininho Pequeno Isso aqui Mãozinho aqui não tem Feinho, tem dentinho Ele não tem dentinho, não? Não Ele é banguela? Não Então, gente, já comecei a sentir o efeito do purpério Assim, né? Os efeitos Aí o que que eu tô sentindo, né? Ontem Comecei a sentir ontem Começou a me dar Uma certa tristeza A vontade incontrolável, assim, de chorar E assim, mas eu tô sentindo, assim, que tá menos do que do Davi, entendeu? Eu não sei se Porque a recuperação tá mais fácil Ou se o cansaço tá menos Porque nessa agora meu marido tá me ajudando muito Então, assim, eu tô cansada E tá batendo aquele medo também Porque essa semana Meu marido ainda ficou a semana inteira comigo, né? Eu ganhei na segunda Hoje é sábado E meu marido passou a semana inteira comigo Segunda Eu já vou ficar sozinha Os dois meninos Então já tá me batendo aquela coisa, entendeu? Então, assim, já começou a me bater aquele certo medo De ficar em casa com dois meninos Um de cinco e um recém-nascido Gente, pra quem, assim como eu, não sabe nunca a temperatura ideal da água Eu comprei esse termômetro aqui, ó, na época do Davi E eu usei ele até hoje com o Noah É ótimo, mostra a temperatura ideal da água pra dar banho no neném Quem vai tomar banhinho? Gostoso? Ai, o quanto eu fiquei bonito, gente Pena que eu tô solucionando Mamãe agora vai me dar um TT Pra parar de solucionar E assim, gente, eu acho que o fato De estar em quarentena Mexe muito também, assim, com É, a questão, assim, do Do porpério, né? Porque Acaba, assim, que você Fica isolado Aí você tem que ficar isolado por causa do vírus E Eu acho que o porpério já mexe, né? Igual, assim Já mexe com a cabeça da gente Já mexe Os hormônios Já mexe com tudo Aí vem mais isso Você fica preocupado, sabe? Porque você fica pensando na Né? Em tudo que tá acontecendo e tal Então, assim, eu acho que Junta tudo E mexe muito com a gente Então foi por isso, assim, que eu tô gravando o vlog direto Vocês devem estar se perguntando Por que que eu tô gravando o vlog direto pro canal E não outros tipos de vídeo Mas porque foi a A maneira Que eu encontrei De De, vamos dizer assim De Terter a cabeça, entendeu? De De não ficar, assim, tão Não ficar tão sozinha, né? Porque eu tô conversando com vocês Sei que você Tem gente que me vê Sei que tem gente aí do outro lado Então, assim, é a maneira que eu encontrei De me sentir melhor Por isso que eu tô gravando muito vlog Esses dias eu tenho me maquiada até pra ficar dentro de casa É a maneira aí que eu encontrei Vamos supor, assim, de me sentir Melhor um pouco E, assim, a casa Né? A baguncinha básica Porque tá só eu e meu marido E o momento que a gente tem pra descansar A gente pega, a gente descança Eu não vou Vamos dizer assim Não vou deixar a casa virar aquela coisa Né? Que é bagunça Mas também eu não Esses dias agora que eu tô de resguardo Eu não vou focar tanto em arrumada de casa Eu vou descansar Bom dia, gente Hoje é domingo Dia 29 Hoje sai um solzinho Graças a Deus Um solzinho aí pra... Né? Eu gosto muito do tempo nublado Tem muitos dias que tava nublado aqui na minha cidade Só que eu confesso Que parece que tava me dando mais tristeza ainda Vamos dizer assim Não sei por quê Não sei se é por causa da gravidez Né? Hormônio Essas coisas E... Meu marido vai sair um pouco Pra comprar carne E eu resolvi junto com ele Pra eu ficar dentro do carro Porque Muitos dias já, assim Tirando a consulta, né? Que eu não tô saindo E isso eu acho que mexe um pouco, assim Psicológico da gente também Igual, assim, pelo fato, assim De você ficar Muito só dentro de casa Junto achar o cansaço Né? E vai juntando um bocado de coisa Você não pode sair Você não pode ver ninguém Eu acho que isso foi mexendo com a cabeça da gente também Então eu resolvi sair com ele Eu vou ficar dentro do carro Então, gente A gente saiu pra dar uma voltinha Meu marido já desceu Eu fui ele comprar A mistura Pro almoço Ficar inchado Querendo dormir O Noah Tá aqui Davi ali atrás Preparado pra eu voltar ao trabalho amanhã? Tô Depois de uma semana A gente resguarda comigo Sentir falta? Saí aqui pra fora um pouco Aqui em casa é difícil Só porque, assim, gente Não tem área Né? Eu já falei isso no blog Aqui não tem área Tem até a sacola de copo Pra guardar aqui Então, assim, a gente sai aqui pra fora E fica meio que no tempo Fazendo uns trovões Aí pro Davi gastar energia A gente, como tá fresco Sem sol A gente foi e pegou Deixou ele brincar aqui de fora Ele tá aqui brincando Eu tava até falando com meu marido Assim, hoje Conversando com ele sobre isso Que uma das primeiras coisas Que eu acho que a gente vai fazer Aqui na nossa casa Depois que passar isso tudo É... vai ser a área aqui do fundo Pra os meninos Ter um local pra brincar Sabe? Pra quando a gente quiser ficar aqui de fora A gente ter o local Pra gente ficar Então, assim, acho que uma das primeiras coisas Que a gente vai fazer Ao invés de aumentar a casa Fazer outra parte aqui É fazer a área aqui do fundo Então é isso Vou finalizar esse vlog aqui É... Antes eu queria dizer que hoje, né É... Muito a vermelho Nem sei o que é Mas que hoje É tranquilo Mais tranquilo, assim Com relação ao purpério Creio que o apoio do meu marido Tá sendo essencial, assim Pra atravessar essa fase E vou finalizar esse vlog aqui Então é isso Espero que vocês tenham gostado Milhões de beijos E até o próximo vídeo